Quase todos os moradores da Estrada 107 da Chácara São Joaquim foram picados pelo mosquitinho infectado. Aqui todo mundo pegou, das crianças aos mais velhos, todo mundo pegou, chikungunha, dengue, tudo. Porque a gente não sabe o que faz, né? Muito mato, muito lixo. Por aqui eles já conhecem bem os sintomas da dengue. A gente não dá conta nem levantar, tanta fraqueza que dá, né? Os ânimos acabam, já sei que é difícil demais, muita dor, né? Na casa da Larissa, todos foram picados. O avô dela, seu Sebastião, pegou o dengue há 15 dias e custou sarar. Igual que eu estou aprumando um pouquinho, né? Ainda não sarou direito, ainda estou assim, bem baqueada. Mas estou melhorando, né? Tomando muito remédio, carne de cana, água de coco, né? Então vai melhorando. Já ela pegou zika. Sintomas um pouco diferentes da dengue, mas a forma de contágio é igual. No começo a gente nem sabe o que é. A gente acha que pode ser uma intoxicação alimentar, alguma coisa assim. E muita dor no corpo, dor de cabeça, febre altíssima. A febre é a parte mais complicada, né? E é difícil. Até a gente descobrir mesmo, comprovar o que é para poder tomar um soro, alguma coisa assim, é complicado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 105.976 casos de dengue foram confirmados este ano em Goiás. Por causa da doença, 29 pessoas morreram no estado. O número de atingidos pelo zika vírus é bem menor. 22 casos em 2019 e nenhuma morte. E só este ano em Goiânia, 8 pessoas morreram por causa da dengue. A forma de contágio muita gente sabe, mas poucos realmente têm consciência. Atitudes simples podem evitar alguns transtornos. Um exemplo é embalar o lixo corretamente. Porque essas garrafas que foram deixadas para trás durante a coleta são ambientes perfeitos para a proliferação do mosquito. Os moradores reclamam que nos lotes baldios tem muito lixo. E que há um bom tempo eles não são limpos. Na rua também tem muito lixo, já que a coleta é feita apenas uma vez por semana. Eu acho que se desse mais uma limpeza, mais uma cotela no lixo, eu acho que era melhor. O pessoal da saúde tem que vir cá fazer uma vistoria, né? Para ver onde está o foco mesmo, o que está acontecendo, né? Para tomar uma atitude, porque está difícil.